o r319 km 319 e lá vamos nós tô tem um casal aqui com um carro Uno veio lá do Maranhão e tá aí fazendo um tour aí pela pelo Nortão e foram para Roraima foram para Guiana também e agora tá aí seguindo viagem aí descer pela Rondônia e vai voltando aí por dentro aí para o Maranhão e nós seguimos aí firme na BR 319 ali para trás pessoal topei um carro um palio e ele passou nesses lugar tem buraco eu não sei estava muita poeira você não viu estava correndo demais e bateu o kart numa pedra e furou o kart lá estava parado lá e aí eles pegam essas terras que eles arredam do lado quando tá barro e eles voltam para cá plana deixa lisinho soca igual tá aqui só que os carros vai passando vai soltando aquela poaca e vai descobrindo as pedras isso é um perigo o kart dos carros da moto a gente a gente derrubar a gente também tem tomar muito cuidado pessoal quem for passar por aqui toda época nessa rodovia tem tomar muito cuidado o aconselho o conselho é não abusar em velocidade não abusa vai devagar com o tempo pega bem cedinho e vai com o tempo leva mantimento leva água e aí tá o pessoal da empresa aí tá mexendo na estrada o ô ó e aí e aqui tá os maquinário o vagabão mexendo aí pessoal melhorando ela O que? O que? Aí pessoal, no KM330 vindo de Manaus, logo já tem uma torre da Embratel, impossível apoio aí se der errado nos planos aí. Nem todas ficam abertas, essa aqui tá aberta, tem um pessoal lá, de repente se você chegar aqui à tarde que não dá pra chegar, nem algum apoio, é uma opção né pra dormir aí ó, se tiver fechado, pega tua barraca, teu material de cozinha, ele pula o alambrado e entra pra dentro lá, é melhor fazer isso do que dormir exposto aí, aos animais da mata amazônica. E novamente os dois caminhões que eu apodei eles lá atrás, parei pra tirar foto lá na placa do KM319 e eles me apodaram. E eles estão aqui ó, vou ver se eu passo eles de novo né, agora pelo menos não tem aquela poeirona que tinha lá pra trás, que aqui deu um chuvisqueiro, uma chuvinha fraca até. Agora é mais tranquila, pra ultrapassá-los. Tem até asfalto aqui ó. Ponte Grappé Aristóteles. A M333. Carreta lá de Pimenta Bueno, Rondônia. Precisei dar uma rápida parada aí, trocar o cartão de memória que encheu. E seguimos aí na BR319. Esse aqui é um trecho de atoleiro pessoal quando chove. Choveu aqui também pessoal. Tá seco, de repente tá molhado, barro, assim é 319. Igarapé Roraima. A M333. 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 Amém. Garapé beija-flor. KM 346. Aqui não tem só trecho ruim não, tem trecho bom também. Ó. KM 350 pessoal, já andei 100km até agora. Agora são 9h56. Tá rendendo bem a viagem. Esse é o Igarapé Acre. E tem outro próximo ali já. Igarapé Tocantins. Esse Igarapé aqui são nomes de estado. Tem o Roraima, tem o Pará, tem o Acre. Esse é o Tocantins. Olha nas folhas das árvores, como é que tá de pó da estrada. Tocantins. 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 Voltes. Está em commitiva. Tocantins. É pessoal, aqui se chover Vira toleira de novo Isso aqui vai encher d'água Vai virar uns piscinão Restaurante do Joel E aí E aí E aí E aí E aí A M362 E aí E aí E aí É pessoal Aqui que a turma fala Que é o Raimundo Fica perto do Rio Novo De Manaus pra cá Vai dar uns 370 KM Mais ou menos Oba E aí E aí E aí E aí E aí Tentando ver De lá pra cá Que quilômetro que é Mas não tô achando a plaquinha Então de Manaus pra cá Tá mais ou menos No KM 363 Fica o Raimundo Assim que eu tiver A informação Vindo de Maitá pra cá Eu já Já passo pra vocês E aí E aí